Eu acabei de ser assaltada, pelo amor de Deus, me ajuda. Você levou alguma coisa? Sim, levou no meu bolso. Nossa, moço, nossa, eu tô tremendo. Calma, moço, calma. Você é uma água, uma coisa, calma, moço, calma. Que história é essa aí, seu sem vergonha? Opa, opa, opa. Que história é essa aí, irmã? Que história, amigo? É minha esposa, rapaz. Amiga aqui, né? Não, ele só me ajudou. Ô, tia, você tá se aproveitando da situação, irmã? Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe, você tá me ajudando, não, não. Calma, calma, calma. É porque me levaram minha bolsa. Tá me traindo com esse cara, é, mano? Não, 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 não. Ô, tia, não calma nada, não. Sai fora daqui, mano. Sai fora, sai fora, rapaz. Sai fora, mano. Tá ajudando. O que é isso, mano? Assaltaram, levaram minha bolsa. Assaltaram o quê? Moço, moço, por favor, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Oi, moço. Por favor, me ajuda. Foi você, moço. Nossa, eu acabei de ser assaltado, moço. Me ajuda, pelo amor de Deus. Você, moço. Eu não sei, me roubaram minha bolsa ali embaixo. Calma, 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 calma. Se eu posso, tenha calma, tenha calma. Ai, tô passando mal, sério. Eu preciso de uma água, preciso de uma água, me ajuda, por favor. Eu tô acontecendo aqui, ô, seu sem-vergonha. Você tá fazendo com minha mulher, rapaz? Não, não, ele tá precisando de me ajudar. Não, 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 não. Não, ajudando no quê? Música, tira, 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 tira. Tira a mão, rapaz. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Tá se aproveitando da situação, rapaz? Não, não, não. Não conversar nada, não. Sai fora daqui, meu brother. Sai fora, sai fora, mano. Sai fora, mano. Calma, meu. Sai fora. Calma, meu. Olha, tá sendo certinho. Agora eu de me assaltar aqui embaixo. Assaltar aqui, ô. Oi, John Cleber, tudo bem? Férias, voltei. Mas olha, o calor continua, viu? Será que eu vou conseguir alguém aqui pra me refrescar? Essa pegadinha tá imperdível. Pegadinha inédita no John Cleber. Oi. Tudo bem? Boa tarde, aposenta aqui. Oi. Olha, vou te falar uma coisa que eu tô sem graça. Mas eu gostei de você, eu acho que você vai me entender. Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. O que você acha? A maioria das pessoas falam que é muito gostoso, né? Eu queria chupar. Dá um trocadinho pra chupar. Você tem? Ai, que bom. Vontade, viu? Eu nunca chupei. Agora, olha agora, olha agora. Ai, obrigada. Eu nem acredito que eu vou realizar essa vontade que eu tenho, viu? Eu vou chupar aquele sorvetinho céu azul. Tá vendendo ali do outro lado, ali. Como assim? O quê? Eu nunca chupei desde criança. Todo mundo fala. Chega do nada, fugindo para que o carro. Ó, ó. Eu sou bem bolada, bem bolada. Ó, seu tarado. Então você é um tarado. Eu vou chupar de qualquer jeito. Não, eu vou chupar os 20 reais. Já falei que não. Fica lá no seu lugar, viu? Oi, boa tarde. Tudo bem? Oi, irmã. Tudo bom? Dá licença? Pode sentar aqui um pouquinho. Bora. Tá preocupado não, né? Não. Tô um pouquinho sem graça de falar com você, que eu nem te conheço, né? Mas é porque eu nunca chupei na minha vida. Eu queria saber qual que é a sensação de chupar pela primeira vez. Entendeu? Será que você pode me ajudar? Se me dá um trocadinho. Eu nem acredito que eu vou chupar pela primeira vez na minha vida. Eu tô sentindo já até água na boca, sabia? É. Olha tudo isso. Gente, eu vou chupar demais. Muito, muito. Eu vou chupar, acho que uns 10 sorvete daquele pedacinho do céu, sabe? Eu chupo, moça. É, porque eu nunca chupo. Você já chupou? Sorvete? Não, é. Você tá mentirando. É aquele azulzinho lá, eu nunca chupei, todo mundo fala que é gostoso. Sério, todo mundo fala que é gostoso. Obrigada, viu, moço? Deus lhe pague. Tchau. Matou a minha sede. Oi, moço. Tudo bem? Dá licença? Posso sentar aqui um pouquinho pra você? Pode, fica à vontade. Falar com você um pouquinho. Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. Que mal. Dá assim, dá um trocadinho pra eu chupar. Bem gostoso. Será que é gostoso? Olha, tem um trocadinho. Vinte aqui, pode ser? Pode, vinte reais. Sabe o que é bom? Vinte reais que dá pra chupar, eu acho, umas vinte vezes. Aquele sorvetinho lá, pedacinho do céu, que eu nunca chupei na minha vida, nem quando eu era criança, acredita? Ah, moço. Mas obrigado. Ah, picolé, né? E chupar picolé é o quê, ô? Moço, você me ajudou. Agora eu vou chupar pela primeira vez. Ih, eu vou te ajudar. Aham. E se vier atrás de mim, eu vou chamar a polícia.